A partir daí não posso fazer nada, a decisão do treinador, isso é achar que é o melhor para a equipa. Sempre aceitei as opções dos treinadores, nunca reivindiquei nenhuma tipo de situação. Mas também quero realçar que vim aqui para jogar mais e vou fazer tudo para estar no meu melhor e para conseguir ajudar a equipa. A partir daí não posso fazer nada, eu só estou fazendo nada, eu sou o presidente, eu sou a kanalda para ser um treinador. A partir daí eu sei que, eu sou a qualquer um aquele que, eu sou o treinador, eu sou o que comentário possível, eu estou fazendo nada. Eu sou a gente que hoje chegou, eu sou o Tatiha, eu sou o Tatiha. Eu sou o pessoal, eu sou o atia. Eu sou o que o treinador realmente gostou de ter de ter de ter. e depois, o seu objetivo, o que ele vai ter, o que ele vai ter, o que ele vai ter? Agora, eu tenho 32 anos. Quanto ano mais você deixa jogar o futebol? E quando deixa de jogar o futebol, quais são os objetivos para o futuro? Eu, neste momento, não penso no final da minha carreira. Sinto-me muito bem, quer fisicamente, quer emocionalmente. Vim para aqui porque quero jogar mais. E como não penso ainda no final, não sei o que eu vou poder fazer no final da carreira, mas estou concentrado no presente, que é ajudar o Fenerbahçe a ser campeão. Esse é o meu pensamento neste momento. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Vou para eu fazer no final da carreira. A senior é dia que minha carreira tem falado com um segundo. Não tenho certeza que eminderg�� já dinner, mas eu não vedo. Há pessoas o primeiro곡 de vocês, quem é o resto de pessoas que você é? Quero dizer que fui muito bem recebido pela equipa, a qualidade e as condições aqui do hotel e do centro de treinos são excelentes, o melhor que existe na Europa e nos lugares no mundo que eu já estive, e é bom, é bom ver, é bom estar aqui, e estou feliz. E quero continuar a fazer coisas bonitas e fazer melhor aqui. Bom dia, eu gostei, eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei.